Bom dia gente, eu vou mostrar aqui a forma que se faz o animal e como ele é feito assim e assim mesmo. Aí eu vou mostrar aqui esse jacaré. Jacaré é o seguinte, não é não. Todo bem preparado. Ele é um jacaré feito de pneu cocada. É um pneu que o pessoal chama de pneu cocada. É um pneu de triga, uma moto de triga que anda no farro. É um pneu de carossura. Ele dá essa forma bem legal no jacaré. Bem legal. E apesar de tudo, ele é todo no parafuso. Ele parafuso aqui nas pernas dele. Aqui é todo parafusado. No corpo dele todinho. Tem essa parte aqui. Por baixo ele é todo bem furnido. Tem a saída d'água. Porque eu já faço o animal com essa intenção de não acumular água. Por causa disso eu tiro os pneus da beira de pista, de borracharia. Já para evitar essas águas dentro dele para não criar mosquito. Não é isso? Aí já deixa o buraco já certo. Porque se chover, cair água ele escorre por aqui ó. Aí ele é todo assim ó. Feito de pneu de cocada. Esse é o pneu apropriado para esse tipo de lagaré. Tá vendo? Aí tá aqui ó. Todo no parafuso. Não tem perigo de se soltar a peça. Uma peça sempre segura. Porque o parafuso não vai enfiar o jacometro porque ele tá na borracha. Aí ele conserva por todo tempo. Então uma peça dessa eu vou dizer. Aí você compra ela e se esquece do mundo. Porque eu pesquisei na internet. É 500 anos para uma peça dessa destruir a natureza. Aí é um dinheiro bem pago que você paga. Tá vendo ó. Tá aqui o jacaré. Bem feito ó. Por baixo. Não tem problema nenhum. Todo por baixo. Bem perfecido. Não tem gambiarra nenhuma nele não. Todo bem feito assim no parafuso. Certo? Aí eu vou mostrar agora a vocês o teju. Um chama de teju. Um chama de teju. Outro chama de teju. Isso é coisa típica aqui da região. Tem muitos que já vir aqui no ar leste. Muitos cantos também né. Aí esse é o teju. Ele é feito de moto. De pneu de moto que digam. É um pneu simples. É um pneu simples de moto. Ele é meio um sistema de jacaré. É feito no parafuso. O parafuso aqui. Aqui. As pernas dele. Já para não ter o perigo de se soltar. Entendeu? Nenhuma peça aqui ó. Aí como ele tem a boca dele. Aí pode entrar água aqui. Mas tem um lugar de escorrer a água. A mesma coisa do jacaré. Ele escorre a água todinha para fora. Entendeu? Aqui ó. Bem feitinho. Todo bem furnido. É um pneu simples de moto. Daquelas motos titã. Ou afã. É que dá para fazer esse tipo de pneu. Aí vou mostrar para vocês também. A lagosta. Essa lagosta aqui. Era feito de pneu. De moto. Agora sendo aquelas motos trezentas. Que é o pneu dianteiro da frente. Então aí. Ela é o mesmo sistema. De todas as peças que eu faço. Ela está toda no parafuso. Parafuso nas pernas dela aqui ó. Tudo plano. Na fechada. Do corpo dela. Tudo parafuso aqui também. Por baixo. Ela é toda bem furnida. E é o mesmo sistema. Que ela é ocada. Já para sair a água. Não tem problema de acumular. Água nenhuma. Entendeu? Aí é assim ó. Essa que é a lagosta. É uma peça totalmente segura. Não tem perigo de se soltar. O que o cara vai fazer aqui. Em seis meses. Eu acho. Mais ou menos. Conforme o lugar que ela ficar. Também. Se ela ficar no sol. Aí por seis meses. Aí que você renova a pintura. Se ela ficar na sombra ó. Tempos e tempos. A pintura é conservada. Entendeu? Ó. Tá aqui a lagosta. Aí eu vou mostrar para vocês agora. Uma caqueira. Ela é feita de pneu. De um pneu de moto. Só que esse pneu de moto. É pneu de moto. É pneu de moto. Seis centros. Aquele pneu largo. Da. Aí dá esse tipo de forma de taquinho. Toda feita também no parafuso. Ela toda parafusada aqui nas bordas dela. A emenda dela toda no parafuso. Certo? Tem essas duas alças. Aqui se a pessoa quiser. Colocar ela em cima de alguma coisa. Pode pôr ela em cima de alguma coisa. Se não se ele. Querer pendurar ela. Só é pegar pelas alças dela aqui. Botar um gancho. E pendura ela também. Tá vendo? O fundo dela é desse jeito. Eu já faço isso aqui. Porque quando botar a terra. Aí. Você coaguar ela. Tem como sair a água né. Entendeu? Agora tudo assim ó. Parafuso por todo quanto é canto aqui ó. Aqui ó. Toda bem segura. Ela não tem. Problema. Nem perigo de soltar. Aqui ó. Essa é a caqueira do pneu de moto. 600. Aqueles pneus largos. Aí dá esse tipo de caqueira. Muito bom para as pessoas que gostam de plantar. Principalmente eu gosto muito de plantar. Aí. Eu de casa eu tenho várias dessas aqui. Aqui tá a caqueira. Eu vou apresentar outro tipo de caqueira. Que é feito com pneu de carro. Já esse aqui é pneu de carro. É o pneu que eu corto ele na máquina. Esse aqui é tudo. Ele tem uma camada de lã de aço. Uma malha de aço. E só é cortada na máquina. Esse de moto. Nós já cortamos ele na faca. Uma coisa e outra aí. Um estilete. Entendeu? Mas esse aqui é só na base da máquina. E é o mesmo sistema. O mesmo sistema. A fabricação é essa. Parafuso nas bordas dela todinha. Na emenda. A emenda dela tem parafuso nas alças. Aqui. No fundo dela. Essa aqui. Ele quer fazer aquele mesmo processo. Da água escorrer. Quando tiver a plantação. Quando você plantar a planta nele. Todo no parafuso também. Parafuso tudo quanto é canto. Aí aqui meu filho. Aqui daqui é a história. Não tem perigo de se soltar. E outra. É o mesmo sistema. Só renovar a pintura. De vez em quando. Certo? Aí eu vou colocar aqui agora. E aí. 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 E aí.